A gente tá aqui no dia... Deixa eu ver que dia aqui é... Dia 202, galera. Mais de 1.361 itens criados, mais de quase 500 animais mortos, 10 ilhas exploradas, 31 navios visitados. Por enquanto, a gente tá tranquilo. Ah, tá chovendo, isso é bom. Eu não vou precisar me preocupar em regar as plantações. Outra dica interessantíssima, quando chove ou quando tem tempestade, você não precisa se preocupar porque a plantação vai encher automaticamente e os destiladores de água enchem mais rápido quando tá chovendo, tá, galera? Assim, uma coisa que eu tenho que lembrar pra vocês. Nos últimos vídeos, a gente tentou enfrentar os três chefes, né? Que é a Abaya, o Megalodon e a Lusca, né? Que é uma lula gigante. Infelizmente, não deu certo, galera. A gente tentou de tudo quanto foi jeito, mas não deu porque o jogo bugou totalmente pra mim. Como eu já tô há 202 dias no jogo, eu não vou zerar ele de novo pra começar do dia número 1 e tentar de novo, que pode bugar mais uma vez, né? Então, eu vou finalizando o jogo por aqui porque eu já fiz tudo que tinha pra fazer no jogo. Já fiz plantação de todos os itens, já dei dicas, inclusive, pra vocês. Algumas eu vou passar nesse vídeo, né? Umas que eu ainda não passei, mas, no geral, eu já fiz tudo no jogo, né? Essa cabana mal acabada aqui não tá 100% nem do jeito que eu queria, mas, pelo menos, quando tem sol, pra você não tomar dano de sol, eu fico aqui embaixo. E aí ele recupera mais rápido, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui o que que tem na lista pra poder... Tá, como abastecer o helicóptero, galera? Simples. Esse galão de combustível você acha nos navios naufragados, então você tem que mergulhar, achar nos navios naufragados. A chance é pequena de você achar, mas quanto mais navios você mergulhar, melhor. Você vai pegar o galão de combustível, só que você tem que construir a caldeira do destilador, né? Primeiro, como eu já fiz aqui. Aí depois você vai alimentar ela com batatas. A gente tem uma plantação de batata ali. Você traz a batata e alimenta a caldeira. Depois você acende o fogo, demora pra caramba, tá? E aí no final, eu vou comer essa batata aqui, porque eu não preciso, já tá cheio aqui. E aí no final, esse coletor de destilador de combustível vai ficar cheio. Aí o que que você faz? Você pega o seu galão, você vem aqui e aperta o quadrado pra encher. E aí você vai no girocóptero ou helicóptero e aperta o quadrado também pra abastecer. Tá? Como o meu galão tá vazio, eu já abasteci. Eu não tenho... eu não tenho por que conseguir abastecer. E aí, dependendo do local da ilha que você vai, se for pra uma ilha perto onde você consegue ver, é... menos de meio galão ele usa pra poder ir pra voltar, tá? Com o quadrado também você aciona o motor e o R2 acelera e o L2 desacelera, né? Baixa o helicóptero. Simples assim, galera. Pilotar helicóptero é muito simples, é muito fácil, não tem... não tem... não tem erro. Mas daqui eu coloquei algumas coisas que eu não vou precisar. O ajuga, por exemplo, eu não vou precisar mais. Tecido você usa mais no início. Eu não vou precisar, enfim. As coisas que você mais precisa no jogo são as plantações, por exemplo, do... do rabo de gambá, que vai te ajudar a fazer o antídoto. Sempre que você pisar na estrela do mar, ou for picado por algum peixe venenoso, você precisa ter o antídoto. Sempre planta, hein? É muito importante. Tanto a goiaba, quanto a... quanto a durian, né? A goiaba, ela... aumenta só a comida, mas a durian aumenta a comida e a água. Aliás, a goiaba aumenta um pouquinho a água também. A durian aumenta igual, tanto comida quanto a água. A batata você pode comer, como a gente já viu, e fazer o... o combustível, né? no... na caldeira. Destilador de água é outra coisa que você precisa bastante. Eu recomendo você a ter vários, tá? Aqui eu fiz quatro, tem mais um no meio da ilha e mais dois na ponta da ilha. Deixa eu ver aqui, que horas são? Meio dia e cinquenta e seis. Aí tá tendo tempestade, isso é excelente, porque a gente não precisa se preocupar em regar, né? Então, vamos lá. Fornalha e olaria é importante pra você fazer itens de barro. E você fazer esse frasco de argila, que ele consegue pegar ao mesmo tempo cinco itens de água, cinco níveis de água, né? Que serve pra você ir pra outro lugar e não falta água pra você. Você deixa no seu... no seu inventário. E aí você vai precisar de folha fibrosa, que você pega da árvore de yuca, pra poder alimentar o destilador de água. Cada um precisa de no mínimo quatro, pra poder ter também no mínimo quatro níveis de água pra você pegar. Deixa eu mostrar pra vocês a árvore de yuca, quando ela tá seca. Quando ela tá seca, ela fica desse jeito. Depois eu vou mostrar pra vocês quando ela tá cheia, né? De folhas. Essa aqui, por exemplo, é a folha de yuca. Você pega com ou com faca ou com machado, né? Eu, como não tenho espaço no meu inventário, não peguei nenhum. Aliás, eu posso soltar aqui as coisas do inventário. Eu vou soltar essa cama aqui, porque eu não vou precisar dela. Ah, ele ficou meio torto aqui, não tem problema não. Se você quiser, você pode dormir ou pegar a cama de volta. Deixa eu ver se eu soltando ela aqui, ela fica reta. Aí, ó. Enfim, independente dela reta ou virada, você consegue dormir, tá? A fita adesiva, ela é importante pra você fazer esse item aqui, que ele vai ser vital pro final, que é o abalete. Fita adesiva e tanque de oxigênio. Tanto a fita adesiva quanto o tanque de oxigênio, você vai conseguir no navio. Vou ver se eu tenho ele aqui. Aqui, ó. Tanque de oxigênio. Você consegue ele no navio. O tanque de oxigênio, ele serve pra você mergulhar e ter um pouquinho de ar. Se eu não me engano, são três ou cinco níveis de ar. E aí, depois você coloca ele aqui, em qualquer lugar na ilha, e com o tempo ele recupera, tá? Então, voltando aqui. O abalete, ele é fundamental pra você poder atirar os arpões. Vou mostrar pra vocês o que é necessário pra você fazer o abalete. Ele é o último item aqui da criação. Não é o último não. Penúltimo. Você vai precisar de um couro, de uma fita, de duas madeiras e de um... Como é que chama? Tanque de oxigênio. E pra fazer o arpão, você pode completar até 24 itens, né? 24 arpões em cada slot, ou seja, em cada espaço, você vai precisar de uma marra e uma madeira. Aí, como vocês podem ver aqui, ó. Você pode acumular até 24 itens em cada slot, em cada espaço. E se você estiver segurando o arbalete, você pode atirar e vai bem mais longe do que o normal. Serve pra caçar tubarão, ou então pra você matar os chefões. É de extrema necessidade. Vai te ajudar muito. Você pode usar só uma lança normal, mas eu acredito que a lança vai desgastar antes, tá? Vamos voltar aqui. A bússola, galera. A bússola é de vital importância pra você saber onde que estão as ilhas e pra onde que você tem que ir no mapa pra você encontrar tanto os chefões quanto a saída do jogo. Tá, ó. Se eu virar pra cá e ir nessa direção toda aqui, eu vou a norte, onde eu deveria encontrar o Lusca, né? Que é o primeiro chefão que eu ia enfrentar. Mas como eu já falei pra vocês, o meu jogo bugou. Eu não vou conseguir enfrentar. Sempre que você sair da ilha, leve a bússola com você. Tá, não deixe ela pra trás. Outra coisa importante, como eu já falei, o antídoto, você vai precisar de rabo de gambá, como eu mostrei pra vocês. Aquela plantação verde, mas você acha nas ilhas, tá? Dependendo da ilha, você acha bastante também. E um cantil de coco, tá? O cantil de coco, lógico, você vai precisar do coco pra você fazer o antídoto. O alimento, o melhor alimento que tem no jogo é a ração. Você encontra nos navios naufragados. Eu não vou comer agora porque eu não tô precisando, depois eu como. Só que a ração, ela recupera tanto a água quanto a comida imediatamente, tá, galera? Então vale muito a pena. Você consegue nos navios. Quanto mais navios você mergulhar pra ir atrás, mais você vai conseguir. Se você tiver tendo problema com inventário, você pode colocar no armazenamento dessa boia, do bote salva-vidas, que é o primeiro que você tem, né? E você também consegue muitas dessas caixas aqui, ó, nos navios naufragados, tá? Com certeza, se você for em um ou dois navios no máximo, você já vai conseguir. Cada caixa dessa tem três slots ou três espaços de item. E você consegue, dependendo do item, até vinte e quatro itens em cada slot. Tá? E essa daqui é a estante de recipientes que você consegue fazer com três tábuas de madeira, que você consegue nas ilhas. Ou você pode fazer também a tábua de madeira usando tronco, tá, galera? Simples assim. Você usa três troncos, consegue uma tábua de madeira pra cada três troncos. E com três tábuas de madeira, você faz a estante de recipientes. Precisa dela? Não. Mas fica mais bonito e mais organizado, se você quiser organizar seus itens. Aqui, por exemplo, a gente tem uma. Com dois, cabem até três no máximo. Com dois, cabem até três no máximo.